Corpo de Lázaro Barbosa foi levado por funerária para Brasília O corpo de Lázaro Barbosa foi liberado por advogados que representam a família e deixou o IML, Instituto Médico Legal, de Goiânia por volta das 18 horas e 40 minutos deste quarta-feira dia 30. As imagens foram exibidas ao vivo em alguns telejornais. A data e o local do sepultamento não foram divulgados por motivos de segurança, pois a família teme que haja tumulto e manifestações por parte de moradores e pessoas de outras cidades. Lázaro Barbosa morreu aos 32 anos na manhã da última segunda dia 28 durante confronto com policiais em cerco em Águas Lindas de Goiás. As investigações por parte da Polícia Civil continuam. Além da família do criminoso, outras 13 pessoas foram mapeadas e acompanhadas por parte da inteligência da polícia desde o início das investigações. A lista inclui amigos, pessoas que visitam Lázaro no sistema prisional, ex-empregadores e o advogado que ajuda a família do criminoso. O desejo da família é Lázaro Barbosa seja enterrado em um cemitério de cocauzinho de Goiás, numa cova ao lado da do seu irmão que foi morto há seis anos. O cemitério é simples, com aparência abandonada e até assustador. Aqui ficará o corpo do homem mais temido e procurado de Goiás dos últimos anos. Esse foi mais um resumo do caso Lázaro Barbosa, que mesmo após a sua morte deixou muitas pontas soltas a serem resolvidas pelas equipes de investigação de Goiás. Deixe o seu comentário, você acha que o corpo de Lázaro será mesmo enterrado nesse cemitério? E se fosse você o que faria para enterrá-lo? Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Breve trarei mais atualizações. Te aguardo no próximo vídeo.